Bem olá gente, tudo bem? Olha só como o Gil ficou impressionado. Vou contar para você como é que foi o Instagram dele antes, o depois e a reação dele. Simplesmente o seguinte, você acha que você está com dó do Gil, né? Você pensou assim, poxa, que pena, o Gil perdeu o programa. Pobre de mim e de você que não tem aí a quantidade de seguidores que ele tem. Olha aí como que ele ficou. Ele disse que tinha cerca de 9 mil antes do BBB. E eu quero falar para você, ele falou que comprou seguidores para impressionar na seletiva do programa. E depois descobre, claro, que não precisava ter comprado porque não serve de nada. Agora você está preocupado, você está aí curioso para saber quantos seguidores ele tem? Olha só. Até então, ele entrou no programa com esses 9 mil e pouquinho comprados, né? Depois da saída dele, 10 milhões de seguidores. E olha só, enquanto eu estou fazendo aqui essa reportagem, eu fiz um novo print e olha só, 10 milhões e 400 mil. Só para cima, só para cima. Agora, o prêmio do BBB é bom, mas comparando com o que você pode ganhar com 10 milhões de seguidores, né? Fora Twitter, fora outras redes. E aí o Gil está bem na fita, é... Então, gente, a reação dele foi essa. Só para falar para você, na verdade, a reação dele é sempre essa, né? Daquela cara de quem... Quando ele viu, por exemplo, o ranking, né? A cara, o Conká, a VTube, essas coisas assim, né? Do ranking dos eliminados, foi a mesma reação. Agora, pensa bem, né? 10 milhões e 400 mil seguidores, 1 milhão e meio, não vai demorar tanto para ele conseguir assim, né? Bom, comenta aí o que você achou da eliminação do Gil e dessa ruma de seguidores que ele conseguiu aí. Para assistir a entrevista, vou deixar um link para você aí da entrevista completa no G-Show. A gente fazendo um resumo e falando para vocês os principais pontos. Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta.